Prontinho, prontinho, minha gente, meus amigos e minhas amigas, olha só, aqui eu escurei bonitinho, aqui essas caixinhas que nem eu falei, entendeu? Essas caixinhas elas estão com essas tábuas para não baixar, aqui tem uma canaleta, você vê nos outros vídeos, entendeu? Lá estão os ferros, esse ferro vem aqui dentro do bloco, vem andando, andando, eles estão amarrados aqui, entendeu? Aqui, beleza, também aqui, aqui depois eu vou pôr o restante para encher, aqui está escuro, mas dá para vocês verem também, aqui não sei se dá para ver aqui, está meio escuro, que dentro do bloco é escuro, também eu travei, aqui gente, então é assim, agora falta o vigamento, agora é pôr o vigamento, então aqui, vocês veem que aqui tem uma caixa, a caixa é o contrário, por quê? Essa tábua aqui eu preguei para segurar, para não selar, tá bom? Aqui está pregado aqui, ó, bem pregado aqui, dois pregos, aqui gente, tem prego de aço, entendeu? Como eu falei, todas as vezes que eu falo em prego de aço, eu falo para usar óculos, viu? Aqui eu fiz um risco, ali é o nível, entendeu? Aqui eu fiz um risco aqui paralelo nesse sarrafo no plumo, depois que eu quebrei, eu coloquei o sarrafo, eu fui pelo bloco, ou bloco pelo sarrafo, agora eu vou encher lá, achei os ferros, vou conectar uns ferros lá, para poder travar, olha só, então aqui ó, coloquei essas belas das talbinhas, essas talbinhas aqui, eu coloquei aqui, eu devo ter gasto aí uns 20 minutos para pôr todas elas, entendeu? Coloquei duas aqui, coloquei também três aqui ó, porque ela vai apoiar minhas tábuas, elas estão com 30 da laje para talba, eu vou colocar aí, é só gente, é só pregar essas talbinhas, aqui ó, já deixei as almas aqui tudinho aqui ó, para na hora que eu for, que eu pôr essa talba aqui para continuar, amarrar nela, tá bom? Então ficamos por aqui, a parede aqui colocadinha, aqui toda travada aqui ó, de cima e embaixo, olha só, toda travada aqui, cada um desse aqui tem um ferro, tem ferro para um lado e para o outro, aqui lá está escuro, entendeu? E estou travando aqui, e lá em cima também já achei os ferros também, agora é só pôr as vigas, vou furar aqui a laje, aguarde que vai ter vídeo da laje, aqui agora eu vou pôr as vigas, vou pôr vigas aqui agora, vou furar um buraco aqui, vai ser um pouco difícil gente, porque pegou aqui mesmo na vigota, como é que diz, a patroa não quis crescer um pouco mais, uns 15 centímetros para cá, agora eu vou ter que furar a vigota gente, mas fazer o que né? Então é por aí gente, então, olha só que trabalho, entendeu? Então é assim que eu trabalho, aqui é o canal José Maria Lima, se não é inscrito, se inscreva, a gente agradece para fortalecer o canal. Se calça se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para os demais vídeos, as notificações, por exemplo, se você ativar o sininho, todos os vídeos cairá automaticamente no seu celular ou no seu computador, para você assistir o canal José Maria Lima. Quase todo dia, é muito difícil um dia não ter um vídeo, tem dia que eu posto dois, um de manhã, outro à noite, tudo depende do conteúdo que vai aparecendo, tá bom? Olha, então esse aqui ó, o cano já está ficando dentro da coluna, ele não está ficando dentro da coluna, está ficando do lado da coluna, entendeu? Tem outros vídeos mostrando, para quê? Para a encanação ser ali por baixo da laje, para o banheiro de cima gente. Aguarde que é essa, tudo isso aqui, vai furar que em cima vai ter um banheiro igual esse aqui também. Tá bom? Então é isso aí gente, esse é o meu trabalho, espero que tenha gostado, até aqui mais uma etapa, tá bom? Pois então é esse aí, hoje a gente fez aqui um acabou banheiro, eu e o meu colega, meu assistente, a gente acabou aqui, fez isso aqui, então agora é duas da tarde, a gente está cansado, o rapaz me ajudou, nós fizemos aqui uma correria, fizemos tudo isso aqui, que aparentemente é pouco em serviço, mas para montar essas caixinhas tudinho gente, e fazer esse serviço aqui, esse banheirinho aqui, levei quatro dias para fazer todo esse serviço que vocês já viram, aqui da fundação, carregando a broca, a sapata, fizemos tudo isso aqui em quatro dias, tá bom? Eu tenho um camarada aí que me ajudou muito, que é o meu martelete aí, gente, excepcional, quem puder comprar um martelete, ajuda muito. Esse serviço aqui, se não fosse um martelete, eu levaria mais dois dias de serviço, ou mais, porque quebrar tudo isso aqui na mão, levaria muito tempo, não posso nem calcular. Então, um forte abraço a todos, aquele que não tem um martelete, procure, é baratinho, dá para financiar, tá bom? Para ajudar na obra, tá bom? Um forte abraço, o seu like gente, é muito importante, tá bom? Se puder se inscrever, a gente agradece. Tchau, tchau, um abraço.